Tenho ouvido só falar de Deus o poder Quanto tempo, quanto tempo eu sigo Sei que conhecerei esse grande desejo De ver teu consumo andar, esse meu corpo lá atrás Esse Deus tá em paz As ideias que adianta, eu só sabe onde te adorar Chega aqui pra me sofrer, antiga de vida Chega em todo o meu amor A força do meu poder Deus tem todo o meu poder Em mim, Deus vem te conhecer Me faz te conhecer É só a minha vida Mas nos teus olhos tem O medo me arida Não quero que por razão Te vá ter vida que vive em mim Aude Que eu conhecerei Que eu conhecerei Que eu conhecerei De tua batalha Mas quem me encerra em ti Por teus filhos, Padre Que eu sigo me encerra o Senhor O Senhor Na vida não sei mais Corre do meu amor O Senhor O Senhor E o Senhor É o necessário poder do seu pé Seu Pai Fuge as mãos 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 E o Senhor E Deus está chegando para Deus a vida deles Para Deus está percebendo sobre essa pessoa Essa pessoa enche a casa para o meu momento Essa pessoa perdidos se materializando na vida dessa Para que a boca dela se enche a limite A boca dela se enche, meu Pai, de loucura e de gratidia De vitórias, de provisca Ah, meu Pai, vai passando o teu corpo de agora Tirar a cura desse corpo, meu lindo diabo Tire as patas afora, da vida que é fome, que é fome Meu Deus, sai aí com a sua tristeza A sua orgulha, do seu exame, do seu dançom e colada A sua ciclone do pânico, sai com a sua pobreza A sua miseria, sai embora, se salota Pois eu estou em processo, sai daí com a cura Não sei que o entanto não vive renômicas Essa história é só their Não vai acontecer a partir Eu não sou a paz, é mais 뭐�ичão Eu não sou a paz, é o meu lar Um abraço que há muito tempo Eu não fiz nada na sua vida Eu não vi nada, eu não tenho nada Eu não sei que o meu lar Eu não sei o que tem a vida Eu nãorates a saúde Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não sou a vida, eu não tenho nada Eu não tenho nada É gozzy que vive isso nada todo para acabar é gozzy que massim a barbada é gozzy que espelho que risqueou que vocês verem me ruim e vidras que sem senhor vai, não pode enquanto isso falta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.